O time de Iranduba treinou hoje para o jogo contra o Flamengo amanhã pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Um empate tira o time amazonense da competição. As nuvens meio fechadas no treino combinam bem com o momento do Iranduba. O time depende de um bom desempenho, da sorte e de uma combinação matemática para continuar no Campeonato Brasileiro. A situação não está nada bem. O treino para o jogo contra o Flamengo teve mudança tática. É um esquema que é um pouco complexo, isso vai de meses de treinamento e também não posso cobrar muito na cabeça delas porque a gente está há pouco tempo trabalhando em cima disso. As meninas tentaram se encaixar e querem corrigir as finalizações. Nosso time quer tocar mais e esquecer de bater mais para o gol. Então a gente precisa mais chutar e quando chutar não errar. A equipe empatou em 1x1 no último jogo contra o São José de São Paulo. E amarga a lanterna do grupo. Precisa vencer os dois jogos que restam e torcer para o Flamengo não pontuar. Difícil, né? Mas elas acreditam. E aí no jogo a gente tem que arriscar, né? Três atacantes, tem que sair com a vitória de qualquer jeito. E três atacantes vai ser uma boa para a gente tentar sair com a vitória. O jogo está marcado para as oito da noite dessa quarta-feira na Arena da Amazônia. Um empate elimina as meninas de Iranduba. E filas quilométricas se formaram hoje nos poços de venda para o clássico desse domingo na Arena da Amazônia, entre Vasco e Flamengo. Para ver o time do coração vale tudo, até encarar 20 horas de espera. Este torcedor chegou às cinco e meia da tarde de ontem, na Arena Amadeu Teixeira. Foi o primeiro da fila. E para ver o time do coração jogar, disse que o sacrifício valeu a pena. A oportunidade que eu tenho, né? De ver o meu time de coração. E vale a pena sim. Eu queria garantir muito esse ingresso. E é isso aí. Tudo pelo Flamengo. Tudo pelo Flamengo! Já este casal flamenguista precisou improvisar para não sofrer com tanto calor. Ah, ótimo. Está maravilhoso. Está maravilhoso mesmo, hein? Ver o Flamengo jogar aqui é um sonho nosso. Depois de quatro horas na fila, Valdemir mostrou orgulhosos ingressos. E olha só, a esposa é vascaína e ele flamenguista. Como será que eles assistem ao jogo? Vai para um lado, eu vou para o outro. Depois se conta. Quem ganhar, nós estamos felizes assim mesmo. No final da tarde, nem a chuva atrapalhou quem ainda estava na fila. Olha, vem os amigos meus. Vamos enfrentar essa fila, mas vamos estar marcando presença. A expectativa é de que 44 mil ingressos sejam vendidos para a partida clássica entre os dois grandes times cariocas. Em outros locais de vendas, não foi diferente. Neste shopping da zona centro-sul, a fila dava voltas. Em outro, na zona norte, torcedores também enfrentaram horas para conseguir um ingresso. O interesse de disputar a semifinal do campeonato em Manaus partiu do Vasco. O Flamengo aceitou a proposta. Então, logo acabou o jogo, ele falou, Fabrício, eu quero jogar em Manaus no domingo que vem. Mas eu dependo do ok do Flamengo. Eu sou o mandante, mas eles precisam dar o de acordo. A Federação Carioca também. A semifinal começa às três da tarde na Arena da Amazônia. O Vasco tem a vantagem do empate para avançar a decisão e enfrentar o vencedor de Fluminense e Botafogo. E o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, do PMDB, entregou a carta de demissão à presidente da República, Dilma Rousseff. Mas ela teria pedido para ele esperar até amanhã, quando os dois voltam a conversar. Caso a saída de Braga seja confirmada, ainda não se sabe se ele reassumiria a vaga no Senado, que hoje é ocupada por Sandra Braga. Em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas, o Dia do Índio foi comemorado com exposições e apresentações de três etnias da região do Rio Madeira. O Dia do Índio foi comemorado nesta escola com a apresentação de uma exposição intercultural de três etnias. Saterê, Maraguai e Mundurucu. Cada uma saudou as pessoas em suas linguagens típicas. No Brasil, nós temos mais de 200 povos diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes. São mais de 800 mil indígenas no Brasil e que precisam ser respeitadas essas culturas. Em Nova Olinda do Norte, existe uma etnia que recentemente foi reconhecida. É o caso dos Maraguais, que segundo historiadores, habitam na região dos rios Abacaxi e Araria há mais de 400 anos. Hoje, sua população ultrapassa 1.200 indígenas. As etnias fizeram a apresentação de seus costumes nos vilarejos povoados por cada um. Os Mundurucus mostraram a tradicional dança do Urairu. Em português, significa dança do tatu. A etnia Maraguá cantou e encantou o público com músicas de linguagem de origem. Já os satelheis falaram da luta e conquista dos povos indígenas da região. E o Museu do Homem do Norte abriu hoje uma programação com várias oficinas em homenagem à cultura indígena. O tom vermelho é extraído do Urucum, fruto retirado da própria floresta e usado na pintura da pele. Para o Júlio, hoje foi dia de viver essa cultura. Aproveitei a oportunidade do Dia do Índio e eu vi na televisão que ia ser aberto hoje o espaço para a população. E eu vim aqui trazer meus filhos, veio minha família aqui visitar aqui. O pequeno João também entrou na brincadeira. O que fizeram aí no seu rosto? Desenharam. O que? O meu rosto para parecer um índio. E até eu decidi escancarar no rosto um pouco dessa arte indígena. Essa pintura que eu pintei no rosto do senhor representa índio guerreiro. Índio da força que dominava, comandava, organizava para ter paz e também para fazer guerra. A pintura no rosto é só uma parte da identidade indígena. Todos os objetos que tem aqui neste museu trazem a originalidade de costumes e valores. E até hoje os índios lutam para manter viva a própria história. O dia 19 de abril, por exemplo, lembra a data em que os líderes indígenas das Américas participaram de um congresso para reivindicar direitos. Porque naqueles tempos a vida era muito abandonada. Os nossos governantes não davam valor, o índio. Agora não, agora não. Nós somos os preferidos. Faculdade, tudo a gente tem. Quem visitou o Museu do Homem do Norte pode ver de perto a luva da tucandeira, objeto que faz parte do ritual da tribo Satere Maué e que representa a transição para a fase adulta. O índio precisa colocar a mão lá dentro e ser picado pelas formigas tucandeiras. A riqueza de história e artesanatos deixou este paranaense encantado. No sul existe muito pouco desse culturamento indígena. Existe em torno do Sambaqui, em torno do índio que viveu no litoral do sul. Mas nada parecido com esses cocares, essa coisa. O Sambaqui é mais registro arqueológico, mais antiguidade. Não é como agora, esse aqui é mais a receia atual. Eu mesmo chego a quase ficar emocionado de ver uma cultura que é maravilhosa. Se quem vem de fora se encanta, imagina o Miguel, índio da tribo de Sana. Aqui ele se sentiu em casa. É o único dia que nós indígenas somos lembrados pelas pessoas, pelo Brasil, pelo mundo, sabe? Essas coisas representam muito. Tenho orgulho disso. Por causa do dia do índio, este museu vai realizar oficinas até amanhã sobre os trabalhos do cotidiano indígena. Amanhã nós teremos, dando continuidade à programação, nós teremos oficina de trançado, onde as pessoas aprendem a fazer o trançado com a palha, junto com o seu Miguel, que é o nosso indígena, monitor da Maloca. No Amazonas existem 120 mil índios, de 66 etnias. É a maior população indígena do país. Representa uma vida alta, uma vida feliz, uma vida com saúde e Deus em primeiro lugar. A gente fica por aqui, se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.